Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. Cultivar orquídeas pode ser um hobby ou até um meio de vida. Quem cuida dessas plantas garante que este convívio acaba virando uma relação sentimental. Eliette é uma apaixonada por orquídeas. Todos os dias ela mantém este ritual. Ir ao jardim da casa contemplar as plantas. E elas estão por toda parte, especialmente no tronco das árvores. Eliette conta que mantém o cultivo da flor há muito tempo. E aqui elas são também uma espécie de terapia para ela. Eu acho ela uma planta linda, uma flor linda. Ela é bonita, ela é nobre, ela é exótica. Ela dá em todo lugar, mas ao mesmo tempo ela acaba sendo rara. Ela é linda, perfumada, exuberante, sofisticada. Eu diria que ela é a planta do amor. Eu acho que é. Embora às vezes meio despercebidas em seu habitat natural, elas estão espalhadas em todos os lugares do mundo. Chegando a 30 mil espécies catalogadas. Só em Mato Grosso são 340 espécies. E o que não falta são interessados em preservá-las. No Museu da Pré-História Casa Dom Aquino, em Cuiabá, um curso reuniu vários interessados pelo assunto. Aqui foram oferecidas dicas e explicações sobre o cultivo das orquídeas. Apesar de todo o encantamento que a orquídea proporciona, segundo os biólogos, ela vem sofrendo nos últimos anos com a ação da degradação em muitas áreas onde as pessoas não consideram a importância da espécie. Este orquídeocultor afirma que conseguiu aliar a preservação da espécie ao interesse comercial. Você dando opção para a pessoa que gosta comprar, ele não vai até o mato tirar a planta. Com o orquidário, a gente tendo o orquidário e tendo as plantas para vender, ele tem acesso a várias espécies, a vários híbridos, sem precisar ir lá no mato retirar. Dessa forma a gente está contribuindo para a preservação. A bióloga Silvana Eroca é uma defensora das orquídeas e até se emociona ao falar delas. Nossa intenção com elas aqui é didática, é de salvamento. Então nós protegemos elas, cuidamos delas, oferecemos curso para a comunidade. Para que a comunidade venha, aprenda a lidar com as orquídeas, compreendam a fragilidade delas. A fragilidade delas que elas estão sofrendo pela degradação do meio ambiente.